Fala galera! A vocês que estão em casa e nos assistindo através do nosso Youtube, Grupo Achepelô e nosso Instagram, Grupo Achepelô estamos celebrando a cultura na palma da mão através do programa And Black e o governo do Estado da Bahia sem eles é impossível a gente estar aqui juntos, reunidos e celebrando, se investindo viciando a arte urbana nesse lugar, nesse bairro maravilhoso que é o Candial com essa energia, com essa mística maravilhosa, e pra vocês eu vou apresentar agora essa banda maravilhosa, nesse spoiler agora, que vai ter dança vai ter baianas vai ter música autoral, vai ter achê 90 graus gente, então Repique, ele que é filho do mestre de capoeira, cantor, compositor produtor, foi a matéria Raisson! Repique representando o bairro de Ingeveira de Brotas, no Tres Surdos e Vão Júnior CBX Cidade Baixa o Sultão do Uruguai fez aniversário domingo agora parabéns, feliz aniversário paz, saúde, prosperidade e muita música Edvaldo Souza 1 do 2 ele que é bailarino também representando o bairro de Alto de Contos Adriano dos Santos Nascimento e ele também que é o pai dele também é mestre de capoeira mestre de Moraes é a família toda de capoeirista de percussionista diretamente do bairro mais negro fora do continente africano cruzou Paulo Sérgio Trindade e representando também o bairro, minha galera do Candial com essa energia com essa mística maravilhosa Luiz Carlos é, minha galera Boca do Rio nosso cantor Josias celebrando em Salvador com certeza e vivenciando agora vamos afastar a mesa de seta com certeza o sofá também pode afastar o sofá também muita música boa, viu? Salvador a primeira capital do Brasil a cidade da música saímos diretamente do Parque 5 Histórias de Salvador para celebrar a cultura na Copa da Mal através do programa Aldeblank Globano do Estado da Bahia para ver se aqui no bairro do Candial conhece energia conhece a magia só for Fabral entrar aqui no meu estúdio e celebrar junto com a gente viu galera e partilha agora com vocês para vocês um pouco do spoiler do que vai acontecer hoje na live é muita coisa é bailarina é baiana é capoeira é dança é afro-chepe-lô galera e vamos cantar o do Ilyae o mais belo dos velos o primeiro bloco afro do Brasil eu tenho que respeitar é e aí Raizou é vento e aí é curuzo faço de Angola e Jeixá vamos pra cama meu bem me pegue agora me dê um beijo gostoso pode até me abraçar mas me solte com de Lê me abraçar quero ver você Ilyae e di 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 e di 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 Ilyae quero ver você Ilyae passar por aqui Ilyae é a vossa avô Ilyae é a nossa avô Ilyae o mais belo dos velos o primeiro bloco afro do Brasil tem que respeitar Ilyae Ilyae é a vossa avô não me pegue não me toque por favor não me toque não me promogue eu só quero ver o Ilyae passar por aqui quero ver você Ilyae quero ver você passar por aqui Ilyae quero ver você Ilyae olha o balanço olha o swing Ilyae a chapelo a chapelo Ilyae a chapelo Ilyae a chapelo olha o balanço olha o swing Do mais velho dos velhos Representando uma grande honra Um grande prazer Tá cantando essa canção do VRE Primeiro bloco alto do Brasil Surgindo também no maior bairro negro Fora do continente africano E mais do Curuzu Um forte abraço, aquele axé, aquela energia Diretamente do bairro do Coteal Celebrando com a Franche Pelô Cultura na forma da mão Alde Black E eu vou, e eu vou, e eu vou, e eu vou Vou subindo a madeira do Pelô E eu vou, e eu vou, e eu vou Bolotu não podia ficar de fora O segundo bloco alto Surgindo diretamente E eu vou Celebrando com a Franche Pelô Celebrando com a Franche Pelô Desde 1979 Bolotu Embaixador da cultura da Franche Pelô Na sexta-feira eu vou E eu vou, e eu vou, e eu vou E eu vou Com o coração cheio de amor Meu Chabelô Rebalançando eu vou Rebalançando eu vou Rebalançando eu vou Eu disse que vai lançar Rebalançando eu vou Eu disse que vai lançar Rebalançando eu vou 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 A voltar pra trás A voltar pra trás A voltar pra trás Surgindo o mundo do Marcial Pelourinho O segundo bloco a surgir A se erguer A se empoderar Mostrando que o negro é capaz de liderar De comandar, de exercer O bloco aflano do um, o furacão da cidade Máximo respeito Família Lodô Mestre e eu Tamo junto A Croixé Pelô Celebrando a cultura na palma da mão Saímos do Parque Sinto Histórico de Salvador A celebrar O Candeal Guedes Square Olha o balanço Olha a energia Esse swing maravilhoso Antônio Carlos Mestre Negu do Samba Mestre Tebel Maestrina A primeira maestrina do Brasil Abre a rei A chapelô A chapelô A chapelô A chapelô A chapelô A chapelô Olha o instrumental Suing gostoso Do A chapelô Celebrando nesse spot Tira na palma da mão Toque digital O som da nova era A chapelô Olha o balanço Olha o swing A chapelô Olha o balanço Olha o balanço A chapelô Olha o balanço A chapelô Olha o balanço, olha o swing Olha o balanço, olha o swing Joga lá embaixo E aí assim ó Olha o balanço, olha o swing Olha o balanço, olha o balanço Olha o balanço, olha o balanço Olha o balanço Olha o balanço Olha o swing Olha o balanço 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 Obalanço Obalanço Obalan increasing Essa nega eu uso roupa nova, uso óculos escuros Desço do muro, ela sabe me fazer feliz Negra, óculos escuros na parede, na parede Na parede dos meus sonhos Ela pintou alegria, arrumou tudo em mim Mas ocupando a brasileira, a brasileira Tio, 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 tio Tio, 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 tio Tio, 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 tio Tio, 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 tio Tio, 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 tio Tio, 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 tio Tio, 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 tio Tio, tio, tio Essa nega eu uso roupa nova, uso óculos escuros Desço do muro, ela sabe me fazer feliz Negra, óculos escuros na parede, na parede Na parede dos meus sonhos Ela pintou alegria, arrumou tudo em mim Mas ocupando a brasileira Tio, 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 tio Aleluia Tio, tio, tio Leah macina Aleluia Tio, tio, tio Ele é perdonado Tu devem verão para tu Ele é perdonado Tu devem verão para tu João, Maria Aleguia Ele é tão bom Ele é tão barato Aleguia Tu devem ver João, Maria Aleguia Ele é tão barato Oi, ô, rainha Anequinha Tudo é meu Merda Não Não me abandone Não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Não, não, não Não me abandone Não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Porque eu não posso ficar Ficar sem você Porque eu não posso ficar Ficar sem te ver Vem, no sul que eu tô Ela só o louco E quem sabe se amarrar Vem, no sul que eu tô Ela só o louco E quem sabe se amarrar Vem, no sul que eu tô Ela só o louco E quem sabe se amarrar Ela só o louco Ela só o louco Miaia Ela só o louco Esé eu Eu sou um Zé Zalá Lá Lê E amor, com a saúde do povo E essa doce amarra Eu sou um Zé Zalá Lê Eu sou um Zé Zalá Lê Hum, hum, hum O que ele vai? Viu em uma noite de amor por você Eu não paro a lugar, o farol a pala No olho é pra vilar e uma grande alta só Trai e roli, os pastinhos podem rolar Vem estrelas saem, vem na noite passar Eu e você Vida no sol Vida no sol Tudo, 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 tudo. Há um tempo atrás da ilha do sol O chute mandou de volta para o meu caos Tudo começou Há um tempo atrás da ilha do sol O chute mandou de volta para o meu caos No coração de cor, no dançar de nós dois Como ferida aberta, junto a gente O chute mandou de volta para o meu caos Mil e um a noite de amor do sol Na palestra da ilha do sol O chute mandou de volta para o meu caos Na palestra da ilha do sol Ver os seus pais pela noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Na ilha do sol A minha história de amor começou É a carnaval, é a salvador A minha história de amor começou É a carnaval, é a salvador Na lua Com o mar As estrelas Do céu Seu povo É o sol 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 Que você Eu e os morrer É o sol É o sol É o sol Isso só É o sol É o machucador 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 Tchau, tchau. Siga lá, oi! Para todos os pais que estão ali, o pai está dentro do professor do professor de Auxílio. Vamos, vamos. Total, facilita o lixo da Yeve. Atende, tengo! O pai é o meu coração, o Keith. Um bom trabalho, a minha vida. Música 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 Tchau, tchau! 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 Você vai assim, você vai assim, você vai assim, você vai assim Isso é salva, é a salva-lí-a Que é o Grazão Mamãe! O Nuru, o Nuru, o Nuru, o Nuru Você vai assim, você vai assim, você vai assim O Nuru, o Nuru, o Nuru, o Nuru Você vai assim, você vai assim, você vai assim Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Edvaldo Souza, comemora seu aniversário no domingo Parabéns, muita paz, prosperidade, saúde Que Deus abençoe no vídeo Com muita música, com muita energia Timão! Edvaldo Souza! Olha o balanço! Pode se vender, pode se vender Pode se vender, pode se vender, pode se vender 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 Raizou! É tudo legal! Vamos lá! O que é? Pode se vender! A chapelo! 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 É isso aí! Deu balanço! A energia do chapelo! Joga debaixo! Joga debaixo! Joga debaixo! Ele que mora no bairro negro! Fora do continente africano! Curuzu! O mais belo dos belos! Paulo Sérgio Trindade! Lago Doze Pivete! Pode se vender! Pode se vender! A chapelo! Pode se vender! A chapelo! VCIOP! Quebra tudo! 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 Ba de se vender! PAPA EU SEMENDER! bonne damaged! O chapelo! Para se vender, para se vender, para se vender Para se vender, para se vender, para se vender Diretamente do Givero de Brotas Linha, Vicirico Mais Subito Babã, toda essa equipe maravilhosa E outros e outros que formem da cultura afro-branzeleira E Givero de Brotas, Evo Junior E aí, pode se vender, pode se vender, pode se vender E aí, pode se vender, pode se vender, pode se vender E aí, pode se vender, pode se vender, pode se vender E aí, 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 pode se vender, pode se vender Isso é Afroxé Pelô, minha galera! Celebrando tudo e vencendo a arte urbana! Futura na palmação! Afroxé Pelô, toque digital! Futura na palmação! Swingamos tudo! Swing é legal, swing é legal! Afroxé Pelô! Afroxé Pelô! E aí? Afroxé Pelô! Swingando nesse spoiler! Afroxé Pelô! Swingando, swingando! Afroxé Pelô! Pedindo, swingando, quebrando! Afroxé Pelô! Diretamente do Parque Centro História em Salvador! Do maior conjunto arquitetônico da América Latina! As ideias da música! A primeira melhor capital do Brasil! Obrigado! Governo do Estado da Bahia! Ao de Blanc, cultura na palma da mão! Afroxé Pelô! A todos os músicos! A todos os envolvidos! A aula! A Jair! Mestre Bebeu! Raizou! Afroxé Pelô! Pertendo, swingando, quebrando! Afroxé Pelô! Swingando, mexendo, quebrando! Afroxé Pelô! Swingando, perdendo, swingando! Afroxé Pelô! Swingando, quebrando! Se divertindo, curtindo e celebrando! Diretamente do Parque Centro História em Salvador! Do maior conjunto arquitetônico da América Latina! Da cidade da música! O Afroxé Pelô! Sai para vivenciar e celebrar! A cultura na palma da mão! Através do Governo do Estado da Bahia! Que nos possibilitou esse encontro maravilhoso! Programa Out Black! Cultura na palma da mão! Governo do Estado da Bahia! Afroxé Pelô! Toque Digital Sul da Nova Era! Raisson! Luiz Carlos! Sérgio! Ivo Júnior! Edivaldo! Adriano Sabonete! Jozinhos! Um grande abraço também! A todos nós outros amigos! Que estão celebrando com nós outros! Acá em Bahia! Jonathan! Diretamente! Na arrepina para a Macaia de Bahia! Celebrando com nós outros! Um forte abraço! Augusto Teneronel! E para você que estávamos assistindo! Nesse spoiler maravilhoso! Só uma prévia! É uma prévia do que vai acontecer! Só uma prévia do que vai acontecer! Uma coisa espetacular! É! Minha galera do audiovisual! Um forte abraço! A Alas! Ao mestre Jair Rezende! Que também nos possibilitou! Está aqui celebrando com a Flaché Pelô! Ao mestre Memeu! Nosso padrinho! Bartolomeu Pereira Nunes! Mais conhecido como mestre Memeu! O 01 do Samba Reggae! Muito obrigado! Obrigado! Obrigado também! Ao programa Audi Blanc! Que nos possibilitou esse encontro maravilhoso aqui! Na Cidade da Música! Aqui no bairro do Candial! Ao Governo do Estado da Bahia! A Cultura na Forma da Mão! Ao Alfredo Axé Pelô! Aos meninos do Alfredo Axé Pelô! O toque digital! Som da Nova Era! Em breve! Estaremos juntos! Celebrando com vocês! A partir do nosso Instagram! E também o nosso Youtube! Né meu irmão! Celebrando com nós! Claro! Pode faltar! Ver todo mundo lá curtindo! Dando seu like! Que só vem coisa nova! Só coisa boa! Viu? Grande abraço também! A todos os chicos de Uruguai! A Argentina! Chile! Peru! Colômbia! México! Celebrando com os outros também! Forte abraço a todos vocês! Hermano! Um gusto! Forte abraço! Estamos prontos! Prontíssimo! A retina! Forte abraço! Em breve! Nós outros estamos fazendo uma turma também! Em toda a América Latina! Boa irmão! Forte abraço! Estamos juntos! Nos veremos! Prontos! Forte abraço! Abraço a todos! Estamos juntos! Vamos para o trabalho! Se acertou! Se acertou! Se acertou! Se acertou! A próxima é pelo! É assim! Tchau! Tchau!